E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É meus amigos, no final da tarde de hoje, Jojo Toddynho chamou todos os participantes na área interna da sede para uma reunião. Diferentemente da SPO Luiz Ambiel já eliminada, a fanqueira abriu a boca e os confinados ouviram sábias palavras sobre convivência entre cada um no reality. Jojo provou mais uma vez que é conselheira desta edição. Depois de uma semana tensa, Jojo então reuniu todos os confinados na sala e iniciou o discurso. Ontem eu falei com o Juliano que iria chamar a galera para conversar hoje. Nós somos 14, depois 13, depois 12 e assim sucessivamente. Isso aqui é um jogo e a pessoa que ficar tem que ser aplaudida por todos. Porque isso aqui é uma loucura. Aturar isso aqui não é fácil. E tudo que acontece aqui é uma coisa que é pequena, toma uma proporção desnecessária, disse Jojo. E aí galera, o que você achou do discurso de Jojo Taldinho? Já te peço encarecidamente a vocês seu like, seus comentários e até o próximo vídeo. Então valeu!